Música Boa noite a todos presentes e aos nossos amigos internautas. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Agradecemos aos nossos facilitadores, Vicente Cardoso, Richardson Miranda e Shirley Milagre. Eles estarão comentando junto a nós o nosso estudo espírita de hoje é de perguntas e respostas. Boa noite a todos vocês presentes fisicamente, aos nossos amigos internautas, as nossas boas-vindas a essa sala de aulas, aonde todos nós aqui somos verdadeiros aprendizes da doutrina espírita. É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande recebê-los aqui mais uma vez. Sejam todos então muito bem-vindos, se sintam à vontade, querendo formular suas perguntas, certamente nós vamos procurar respondê-las dentro dos nossos limites. Com isso, nós damos por iniciado a reunião de perguntas e respostas, começando aqui com o nosso amigo Richardson, onde ele fará a primeira pergunta e a respectiva resposta. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço o convite, poder colaborar um pouquinho. A primeira pergunta é, gostaria de saber se existe um líder dos espíritos maus e se ele é mais perverso que os outros, a ponto de provocar guerras. A espiritualidade, ela nos traz que nós estamos nessa hierarquia evolutiva. Então, nós necessitamos do apoio, do direcionamento, daqueles que já passaram pelas experiências que nós passamos hoje. Nessa perspectiva, nós dependemos, desde os nossos familiares, os nossos amigos, que se encontrem em condições mais ou menos evoluídas, para que nós possamos, assim, galgar pouco a pouco a nossa evolução. Nesse sentido, também acontece uma hierarquização no mundo espiritual. Consequentemente, assim como aqui nós temos espíritos encarnados em diferentes graus evolutivos, ao desencarnarem, ao retornarem para o plano espiritual, lá, eles permanecerão no estado evolutivo que aqui estavam. O processo desencarnatório, ele não faz com que um indivíduo se torne melhor ou pior. Assim sendo, aqueles que ainda se encontram no estado evolutivo muito inferior, muito mais próximos dos planos primitivos, lá no plano espiritual, eles continuam alimentando os mesmos sentimentos inferiores, as mesmas condutas inferiores que aqui tinham. Assim sendo, esses espíritos, em maior ou menor grau, eles se associam, e ali, em detrimento das suas conveniências. E dentre eles, tem aqueles que já têm um pouco mais de evolução, de esclarecimento comparado aos outros. mas, ainda assim, compadecem ao mal. Então, nesse sentido, eles, sim, têm lideranças. Têm seres que são pouco esclarecidos, mas já um pouco mais avançados no quesito inteligência, que se apropriam disso para poderem condicionar os outros a fazerem aquilo que desejam. Isso do lado dos menos esclarecidos. No lado, também, dos esclarecidos, nós temos também uma hierarquização que nós vemos, a espiritualidade nos traz até que essas terminologias de guia espiritual, de anjo da guarda, de espírito protetor, de espírito familiar, no final das contas, elas são a mesma coisa. São espíritos que estão no grau de esclarecimento mais avançado, que se compadecem de nós e vêm interceder por nós, nos direcionar, nos amparar, para que, assim, nós consigamos também atingir a nossa evolução e, no futuro, a gente se encontrar na mesma condição que eles se encontram hoje. Do lado negativo, também temos esse. Mas a espiritualidade de luz sempre nos chama a atenção de que não existe a escuridão absoluta. Eles até brincam e falam que a escuridão é a ausência de luz, que um dia essa luz chegará até esses menos esclarecidos. principalmente, ela permeará esses que já estão despertando para a sua inteligência, para a sua consciência de um todo, que um dia eles sentem a necessidade de avançar, eles veem que estão estagnados. Então, existem essas associações, mas tudo depende dos níveis evolutivos, que esses espíritos se reúnem, e dos propósitos que fazem com que uns aos outros se compactuem. Ok? Boa noite a todos. Bem, a primeira pergunta. Por que quando eu tenho contato com o espírito, principalmente em minha casa, o meu corpo fica fraco, muitas dores físicas e dores musculares? Antes de frequentar o centro, eu tinha controle sobre os espíritos. Hoje, não mais. Por quê? Interessante essa pergunta, não é? E a gente já ouviu isso de várias outras irmãos fraternos da casa espírita, muitas vezes relatando esta experiência. Um exemplo disso é quando eles relatam que a partir da hora que eles começaram a frequentar a casa espírita, eles começaram a ter maiores perturbações no lar. A gente vê esse relato com frequência. E o que acontece? O que acontece, eu acredito, ser algo bem simples. Quando nós estamos na condição de desinformados na ignorância, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso mundo íntimo, ele está em consonância, em sintonia muito grande com os irmãos que fora da carne também estão nesta mesma condição. E esta sintonia nos deixa muita vontade na companhia espiritual que apresente essa condição espiritual, muitas vezes, de desequilíbrio. Então, a gente não percebe o desequilíbrio porque nós estamos desequilibrados. À medida que nós começamos a frequentar a casa espírita, nós temos a oportunidade do autoconhecimento, do evangelho de Jesus lançando luz sobre a nossa consciência. E aí, nós começamos a mudar interiormente. O nosso pensamento não é mais o mesmo, as nossas reflexões, o tipo de sentimento que a gente alimenta já não é o mesmo. E, portanto, na companhia espiritual de criaturas ainda na obscuridade, como diz nosso irmão Richardson, nós nos sentiremos como desconfortáveis. E nós começamos a sentir, a ter várias sensações oriundas desta falta de afinidade, de sintonia entre a vibração, o campo energético que envolve aquele espírito em desequilíbrio e aquele que tem nos envolvido na medida que nós estamos nos esforçando por melhorar. Então, começa a ter o conflito. E é por isso que, muitas vezes, nós começamos a sentir um mal-estar, começam a haver perturbações no lar, muito decorrente da procura, da busca, da evangelização, dos novos rumos, do novo pensamento, da nova orientação que nós temos dado na nossa vida. E aí, muitas criaturas que nos acompanham, muitas vezes, há muito tempo, a gente fala assim, pode ser algumas horas, alguém que eu encontrei ali, de companhia, na esquina, no bar da esquina, ou pode ser uma companhia, um amigo com quem eu tenho algum tipo de laço, muitas vezes, no plano da matéria, um laço de viciação, seja moral, seja material, e que vem comigo, me acompanhando há muitos anos, até antes dessa própria encarnação atual. E aí, de repente, eu me sentia confortável na companhia dessa criatura, que ainda não buscou a sua reorientação. Eu que me sentia confortável, agora já me sinto desconfortável. Agora já me sinto. E a criatura, por sua vez, também reage a esse novo comportamento apresentado por nós e, muitas vezes, faz algum tipo de esforço no sentido de nos convencer a retornar ao ponto inicial. Não, companheiro, volta, porque a nossa vida era muito boa e vai continuar sendo boa como era. E faz uma pressão. Uma pressão, muitas vezes, psicológica, mental, por influência intuitiva, por pensamentos, por emoções que são lançadas no nosso campo mental e, muitas vezes, através daqueles que nos rodeiam, que são os nossos familiares próximos. Então, eu costumo dizer que, quando a coisa está começando a pegar fogo dentro de casa, quando os conflitos começam a aparecer, é sinal que nós estamos começando a reorientar a nossa vida, a nossa maneira de viver, buscando novos caminhos. É sinal que a coisa está caminhando. Boa noite. Na maioria das vezes que venho à casa espírita, sinto muito sono. É como se eu não estivesse dormindo há dias. O que seria isso? Nossos irmãos obsessores? Não podemos afirmar que, neste caso, sejam obsessores. A primeira coisa é destacarmos aqui a questão fisiológica. Quantas vezes nós chegamos aqui na casa espírita, saímos do trabalho, estamos exauridos das nossas energias físicas, muito cansados, os braços estão meio afrouxados, sentamos aqui, às vezes ouvimos uma fala, às vezes, muito monótona, às vezes, ouvimos uma música, uma melodia linda, às vezes, reduzir as luzes, é muito convitativo o sono, o cansaço, o caldo de esgotamento físico. Temos que sacar essa possibilidade primeiro, para depois colocarmos a segunda, que poderia ser uma influenciação espiritual? Poderia. Como de costume, os espíritos influenciam de tal maneira nos nossos pensamentos, em nossos atos, e até mesmo no físico, o nosso físico. Poderia haver um caso de obsessão? Sim. Divaldo Franco relata um caso, que certa feita, ele se deparou, de que um senhor, sempre vinha na casa espírita, e batia um sono tremendo. Certa noite, ele perguntou ao Divaldo, Divaldo, o que está acontecendo comigo? Porque eu sempre chego na casa espírita, me dá um sono tão forte, eu não consigo ouvir a palestra. Será que é um obsessor que me persegue? O Divaldo disse o seguinte, o seu obsessor, quando você entra na casa espírita, ele fica lá na rua, sentado do outro lado da rua, e pelo pensamento, ele te comanda, ele te induz a um sono profundo, durante o período da fala, da palestra, para que você não tenha maior envolvimento, e conhecimento, da mensagem da noite. Mas como pode? Pode. Os espíritos podem, talvez não adentrar aqui, a porta da casa espírita. Uma questão de temor, de respeito, ficarem lá fora, os nossos algozes. Eles podem, pelo pensamento, nos induzirmos aqui, a um sono, a uma inquietação muito grande, a um desconforto, ao ponto de levantar, sair lá para fora, não estou gostando da fala do Vicente. E sai. Tudo pode acontecer, neste caso aqui, não podemos afirmar, porque são possibilidades. E possibilidades, temos que termos certeza, para afirmar, neste caso. Pode, pode, é, não sei, não posso, não tenho mecanismo, para poder comprovar, que no caso, aqui perguntado, seja, um obsessor. Tá? Que a gente possa ver, os dois lados, o lado físico, e o lado espiritual. Qual dos dois? Provavelmente, pode estar acontecendo, os dois fenômenos, o fisiológico, e o espiritual. Ou um, ou outro. Tá bom? Richardson. Todo aquele que desencarna, passa pelo umbral. Nós temos que refletir, que, tudo depende do nosso estado de consciência. No livro, O Céu e o Inferno, nós vamos ter, bastante essas reflexões, quanto, o que que vem a ser céu, o inferno, e na terminologia espírita, o umbral, que é bem retratado lá, através do André Luiz, no livro, Nosso Lar, que é através do filme, até ficou mais popular, a questão aí, da figura do umbral. Então, fazendo uso, do que é discutido lá, no livro, O Céu e o Inferno, nós temos que entender, que Céu e o Inferno, é um estado de consciência, é um estado de espírito. Muitos de nós, que aqui estamos encarnados, nós já podemos estar, num estado de céu, ou de inferno. Aquele ditado, vale o que você vai sentir, quando colocar a cabeça no travesseiro, ao deitar à noite. Se a sua consciência pesar, provavelmente você está, num momento de atribulações, e isso pode te dar, uma sensação de estar no inferno. As pessoas, às vezes, até verbalizam isso, ela fala assim, nossa, a minha vida está um inferno, parece que eu estou no inferno. O que ela está querendo dizer? Ela está falando que, os problemas, que são decorrentes, muitas das vezes, do nosso livre-arbítrio, porque nós ficamos relegando muito, culpabilizando muito o nosso passado, e nós esquecemos de pensar que, muitas das coisas que estão acontecendo conosco, elas são consequências das escolhas, que estamos fazendo agora mesmo. não precisa nem ir muito longe, não, se a gente refletir sobre ontem, sobre o mês passado, sobre as cinco anos atrás, sobre a nossa infância, nós vamos encontrar razão de muitos problemas que nós temos hoje. Então, são escolhas que nós fizemos nesta temporada, nem são de reencarnações pregressas. Então, em detrimento do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, daquilo que nós erramos ou acertamos. Isso pode perturbar a nossa essência espiritual e nos levar a um estado de inferno, porque nós estamos com a nossa consciência perturbada. Ou de céu, quando nós estamos com a nossa consciência tranquila. Essa condição, ela não se modifica quando desencarnamos. Então, se perguntam assim, ah, então, o que é esse umbral que nós vimos lá, bem no filme, que o André Luiz passou? O umbral é uma dimensão espiritual, vibracional, onde os espíritos que estão em um estado de perturbação da consciência, eles têm uma vibração tão baixa que eles acabam se reunindo no mesmo lugar. E o umbral se torna aquilo que você projeta para você mesmo. Nós falamos que tem espíritos que eles estão ali com a sua consciência cristalizada. os suicídios acontecem muito isso. Eles ficam com aquela memória do último ato que é atentado contra a própria vida física e eles ficam num processo repetitivo, parecendo que é um disco arranhado, porque a mente deles fica cristalizada naquele momento. E eles não conseguem perceber nada ao redor, nada além deles mesmos, dos pensamentos deles mesmos. Então, a grande maioria dos espíritos, eles primariamente se reúnem nessa região vibracional que é chamada de umbral. Porque não tem como eles irem para outra região em detimento da energia que eles emanam, da faixa vibratória que eles alimentam. E lá cada um fica no seu inferno, que é o seu estado de consciência, os seus remorsos, os seus arrependimentos, as suas amarguras, o desejo de vingança, os sentimentos inferiores. E, consequentemente, ficam também aprisionados nesse campo mental que eles criam para eles mesmos. Consequentemente, achando que estão sendo perseguidos pelos seus inimigos, ouvindo os seus inimigos, consequentemente, tentando atacá-los, até que, no momento, eles conseguem acalmar, apaziguar o coração, apaziguar a mente, perceber tudo que está à volta e poder recomeçar e fazer um final diferente. Então, se todo mundo passa pelo umbral, a resposta que eu dou é depende do estado de consciência de cada um. As pessoas, às vezes, perguntam para a gente assim, se eu desencarnar agora, para onde eu vou? Eu falo, aí depende do seu estado de consciência. O que está aí dentro da sua cabecinha, está dentro do seu coração? Que os apegos que você tem? Que as dívidas que você alimenta? Que remorsos que você carrega? Você vai continuar alimentando depois de você desencarnar. Agora, se você já tiver desprendido disso tudo, você pode ir para uma região onde se agrupam os espíritos com vibrações superiores, como no caso lá do nosso lar, por exemplo, que é uma colônia espiritual. Então, tudo depende do nosso eu. Não é uma regra. que vem até de outras crenças, que todo mundo tem que passar por um julgamento. À direita vão os bons, à esquerda vão os maus. Não. Quem faz esse julgamento somos nós mesmos. Daí que está o maior sofrimento. Porque, ao final, nós vamos reconhecer que nós não podemos culpar ninguém. E nós temos que assumir as nossas próprias responsabilidades. Ok? Complementando o raciocínio do Richardson, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, quando fala do céu, os espíritos de céu a nós, que duas criaturas podem estar lado a lado de braços dados. Uma experimenta a sensação das trevas, do sofrimento e das dores. Enquanto o outro experimenta a sensação da luz, do prazer, da felicidade. Então, vejam vocês, que essa condição é puramente consciencial. É na consciência. É que está o nosso umbral, a condição de céu, a condição de inferno. Por isso que o livro do O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, é um livro pouco conhecido pelos espíritas. E deveria ser um livro mais conhecido, porque ele trata de muitas questões que responderiam à indagação de muitos de vocês acerca da questão da morte, a questão da vida espiritual. Então, com isso, eu recomendo a vocês dar uma lida nesse capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Shirley, por gentileza. Por que estes espíritos me perturbam? me perturbam? Me causa tanto sofrimento? Faça eles irem embora. Estou com medo. Vão ficar sempre em mim? Bom, a nossa irmã, a gente precisa lembrar o seguinte, uma perturbação espiritual, como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam, não é assim? A perturbação espiritual, ela acontece muitas vezes porque há uma permissão nossa para sermos perturbados. E como é que nós damos essa permissão? É através do tipo de pensamento que eu alimento e o tipo de sentimento que eu também alimento no meu coração. são as nossas condutas, as nossas atitudes mentais, é o nosso dia a dia que muitas vezes nós escondemos de nós mesmos. Portanto, uma perturbação espiritual, ela precisa ter sintonia, ela precisa achar uma porta aberta, como disse o Cristo lá no Evangelho, quando ele relata aquela casa adornada, onde ele havia sido expulso, os espíritos, um espírito maligno foi expulso da casa. Anos depois, ele volta e encontra a casa adornada, ou seja, chamativa, atrativa, interessante, com muitos interesses que fazem, vamos dizer assim, tornar aquela uma casa cobiçada, essa casa é a casa mental. E aí, o que ele faz? Ele não só volta para dentro daquela casa, como traz com ele mais sete amigos dele. Então, a casa mental, ela precisa estar limpa, ela precisa estar sendo trabalhada, sendo cultivada, observada por nós mesmos. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, nossa irmã, a prece, ela é fundamental, porque a oração, ela nos coloca em sintonia com as forças espirituais que hão de nos auxiliar, né, e nos desligam das forças espirituais que hão de nos trazer algum desconforto. Então, a prece é fundamental, inclusive, para nos proporcionar ambiente psíquico para as nossas reflexões íntimas. O autoconhecimento, nós precisamos descobrir as nossas fraquezas, nós precisamos compreender a nossa condição humana, saber aonde está o nosso calcanhar de Aquiles, né, para que a gente possa, observando o nosso calcanhar de Aquiles, observando a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, nas nossas preces, rogarmos a Deus forças espirituais para vencer aquela dificuldade, e também exercitar uma vigilância sobre ela. Porque aquilo que nós tomamos consciência da sua existência, nós conseguimos nos preparar e nos munir para combater. Aquilo que nós não temos consciência nenhuma de que exista, da dificuldade, ela vai continuar ali, nós não vamos conseguir percebê-la e nós não vamos envidar nenhum esforço no sentido de mudar. A tarefa de esclarecimento dos espíritos, dependendo do assédio espiritual que a criatura sofre e da condição que ela está no momento, ela precisa de ajuda. Nós temos que ter a humildade de buscar ajuda e essa ajuda, ela pode vir através do autoconhecimento, da psicologia, ela pode vir aqui através da casa espírita, através das reuniões espíritas, através das reuniões de tratamento espiritual, através das reuniões de evangelho, então a gente vai buscar ajuda, porque sozinho naquele momento nós podemos estar tão fragilizados que não conseguimos fazer essa libertação sozinhos espíritos e não adianta essa história de expulsar espírito, de fazer eu até esqueci o termo que eles usam, mas de exorcismo, fazer o exorcismo, fazer uma oração com sentido de expulsar os espíritos, não é esse o objetivo, sabe qual que é o objetivo? é ajudar essas criaturas desequilibradas que estão caminhando conosco a se transformar moralmente, essa é a verdadeira libertação, é quando nós levamos a elas o evangelho do Cristo, porque na hora que elas caem a ficha, na hora que elas se reorientam, nós estamos libertos, então ao invés de preocupar em expulsar os espíritos, nós temos que evangelizá-los, e é assim que a espiritualidade trabalha através dos tratamentos espirituais, e por último, uma coisa muito importante para nos fortalecer, é a tarefa na casa espírita, né, vamos fazer parte de uma equipe de trabalho, de assistência social, uma equipe da casa, vamos nos doar, doar um pouco de nós mesmos em favor do outro, porque a hora que a gente leva amor, o que que acontece? a gente recebe amor, e a gente se fortalece, e a gente se fortalecendo, a gente se liberta, então, a libertação do assédio espiritual, ela começa onde? É expulsando espírito? Não, ela começa em nós, mudando atitudes, mudando maneiras de enfrentar a vida, buscando-se autoconhecer, doando o seu amor em favor do próximo, numa casa de assistência espiritual, de assistência social, num trabalho de equipe, é assim que a gente se liberta. No livro dos médios, no capítulo 23, da segunda parte, ficou muito enfatizado para todos nós de que o que dá aso à obsessão é a nossa imperfeição moral. Na questão 467, do livro dos espíritos, perguntou o seguinte, se nós podemos ficarmos livres dos espíritos que nos arrastam ao mal? Responderam a eles mesmos, sim, se nós cuidarmos dos nossos desejos e dos nossos pensamentos, porque pelos nossos desejos, nós os concitamos, e pelos nossos pensamentos, nós os atraímos. A primeira atitude nossa quando estamos obsediados, é querer vir na casa espírita para sermos desobsediados. A casa espírita não vai desobsediar nenhum de vocês. Se alguém está obsediado, por quê? A desobsessão é a autodesobsessão. A gente não se livra dos espíritos se nós não trabalharmos em nós aquilo que os atraem. Porque o problema do obsessor não é o obsessor, o problema é o obsediado. Nós que somos a causa maior dos processos obsessivos. Somos nós que geramos o processo obsessivo, os obsediados. Então, a culpa não é dos obsessores. Se não houvesse em nós nenhuma condição de desequilíbrio, nós não atrairíamos espíritos medianos e inferiores, que afligem, que nos provocam e agem no nosso livre-arbítrio. Então, com isso, é o que a Sheila recomendou. O que precisamos é a atitude, a atitude no bem. Neste caso, eles afastarão de nós. Se o espiritismo se evidencia muito das vidas passadas, o que os espíritos falam sobre o futuro? Ou seja, revelações, premonições. Primeiro é o seguinte, nós não temos muitas vidas, nós temos uma vida só. o que nós temos é muitas existências, viram? Uma vez criados, nós somos imortais, então, nós não temos muitas vidas, nós temos muitas existências. Na questão 50 do livro dos espíritos, enfatizou a pluralidade das existências e dos mundos habitados. Então, caso, a questão do futuro, era muito preconizada pelos espíritos, no livro A Gênese, há um capítulo especial que chama pré-ciência. A questão é a o futuro não existe ainda, o futuro não existe, mas podemos prevê-lo? Podemos, de acordo com as estatísticas, com os fatos, nós podemos criarmos uma estatística baseada em cima de probabilidades. É o princípio da incerteza de Heitzberg, na teoria da física quântica, a gente não pode determinar que um objeto esteja essencialmente aqui, nesse ponto, porque esse mesmo objeto pode estar tanto aqui, quanto numa outra condição de uma outra galáxia, diríamos assim. Assim somos nós também, o futuro não existe ainda, não existe, o futuro depende do presente, o passado está em nós quanto o presente, o presente é uma projeção para o futuro, então o futuro depende de tudo que eu faço agora, tudo que eu faço, é lei de ação e reação que leva realmente ao entendimento da lei de causa e efeito, não há efeito se não houver a causa, não há reação se não houver a ação, assim também o futuro, ele não existirá se não houvesse o presente, Jesus em todo o seu legado, ele nos falou o seguinte, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta hoje o seu mal, quer dizer, está nos remontando a ideia de que a nossa maior preocupação é o momento, é agora, passado vocês não mexem, passado nós não mexemos, ele mesmo colocou, aquele que tomara do arado, não o reis, para trás, o passado não dá para mexer, o futuro não existe, aonde eu posso mexer, só no presente, no presente, podemos fazer previsões, podemos, de acordo com a estatística, você pode criar uma probabilidade de quase acertar 100%, de acordo com os indícios de que a gente vai corretando e vai criando uma estatística, elaborando uma probabilidade, nosso mundo é um mundo de probabilidades, então com isso, o futuro, as premonições podem ser enunciadas, podem, podemos prever, é tanto que ontem a meteorologia preveu chuva para hoje, e nós tivemos, embora uma chuva pequena, mas choveu, então previsão é uma visão pré, uma visão pré-estabelecida, quando nós tivemos aí, aquelas centúrias de Nostradamus, ele escreveu ao seu filho, uma série de centúrias, e na última centúria que ele escreveu ao filho dele, disse, filho, todas as previsões que eu fiz para você e para a humanidade, poderão acontecer, mas podem também não acontecer, vai depender do curso da história dos homens, se os homens concorrer para isto, certamente acontecerá, então, previsões é isso, premonições é essa possibilidade de você fazer uma visão prévia, e realmente aquilo, se estiver dentro da propriedade, vai acontecer, para terminar, toda previsão, toda profecia, ela visa não acontecer, viu? quando Nostradamus fez toda aquela centúria, aquelas previsões, não era para acontecer, as previsões elas vêm para não deixar acontecer, é tanto que o apocalipse de João, a palavra apocalipse quer dizer o que? Reveração, é uma reveração daquilo que está dentro das possibilidades de um acontecimento, para isso que o homem, de acordo com o seu momento, as suas ações, ele projeta o futuro, e nisso tudo, ele pode evitar amanhã muitas coisas, se no presente ele tomar os devidos cuidados, então com isso, é possível, é possível, mas não acreditemos em todas as previsões, que na maioria delas, não vai acontecer, porque a gente vai trabalhar para mudar o curso das leis, não, vamos mudar o curso de nossas atitudes, porque as leis, é uma só, para todos, obrigado, Richard, senhor, de onde vem o medo de amar alguém, ter responsabilidades por esse alguém, renúncias e dedicação constante, será consequência de antigas fugas de compromissos? A primeira questão que a gente tem que refletir ao responder é qual é a concepção de amor, porque o amor verdadeiro, ele é aquele que liberta, ele não espera nada em troca, ele não se apropia, ele é um amor espontâneo, livre. Agora, nós, às vezes, até por estarmos como no mundo de provas e expiações, que ainda a gente está muito distante ainda de entender o que é o amor puro, verdadeiro, nós ainda temos o exercício do amor com propriedade, aquele que prende, que cativa, que mensura, a troca, se o outro fez, eu faço, as consequências disso, o medo de perder o outro, que é um amor que se apropia, que é o grande causa da maioria das depressões, é o apego, nós sofremos por apego, porque nós tentamos nos apropriar daquilo que não é nosso, então, principalmente no exercício desse chamado amor nosso, que é um amor ainda muito rude, é o amor familiar de uma mãe para um filho, que é um amor bonito, mas que nós vemos aí que é de posse, quantas mães sofrem quando dizem que perderam um filho, e às vezes até ficam magoadas quando nós falamos, você não perdeu, porque nunca foi seu, ninguém é de ninguém, nós estamos emprestados uns para os outros, então, se nós não tivermos apego, se nós tivermos um amor livre, incondicional, não há sofrimento, não há necessidade de renúncias, dedicação constante, o amor que é livre, ele acontece consequentemente, ele não é em detrimento de dedicação, algo que soa pesado, como obrigação, ele é voluntário, e aí nós vamos tendo exemplos de seres iluminados como Chico Xavier, que nos traz exemplos sublimes do que é um amor, até uma passagem que tem dele, que ele estava lá no quintal da casa dele, e as formigas estavam comendo a horta, eles tinham uma pequena plantação lá de alfaces, de alguns legumes, e as formigas estavam atacando da horta, e aí o irmão dele fala com ele assim, vou lá no armazém que eu vou comprar um formicida, porque as formigas estão acabando com a nossa horta, e aí o irmão saiu, o Chico ficou lá apertado, preocupado, e aí ele ajoelhou, chegou perto do formigueiro e falou assim, ô minhas irmãs, vão embora, porque senão vai acontecer aqui um formigicídio, que meu irmão vai matar vocês todos, olha que exemplo de amor, pelas formigas que estavam comendo na horta, e o nosso amor, ele um para com o outro, é condicional, é de posse, é de troca, um ser que mostra para a gente um exemplo desse, das formigas, e aí continuando a historinha, eles falam que realmente as formigas desapareceram, quando o irmão chegou tinha poucas formigas, e que o irmão D perguntou para ele, o que você fez que as formigas foram embora, ele falou, não, elas, pedi elas para ir embora, aí o irmão D falou assim, vem você com essas coisas estranhas, mas ali, tem algumas então, ali, por que essas não foram, aí, ele fala assim, ah, porque tem umas que são mais ignorantes, elas, então, a gente tem que ter esse amor que liberta, e tentarmos fugir dessa síndrome de princesa encantada, que tem das histórias infantis, de que nós vamos encontrar o ser perfeito, as mulheres vão encontrar o homem perfeito, e os homens vão encontrar a mulher perfeita, lamento lhes dizer que neste plano de provas e expiações não tem ninguém perfeito, vocês vão encontrar alguém que tem menos defeitos, e os quais você vai conseguir conviver e ajudar esse ser, como a Sheila falou, a tentar se melhorar e até corrigir esses defeitos, e muitos deles não serão nessa existência, assim como nós necessitamos do outro também, para nos ajudar a corrigir os nossos defeitos, é o propósito desse plano de provas e expiações, então, não tenha medo de amar, não, o amor verdadeiro, ele é livre, ele liberta, ele nos alimenta, eles não nos conectam com Deus, com toda energia positiva que tem no universo. Se andarilhos mendigos foram pessoas de grandes abusos em vidas passadas, hoje eles estão pagando, devemos ter dó? Bom, nada é por acaso, não é, gente? A gente gostaria de lembrar que nenhum sofrimento ele é colocado para uma criatura sem que haja uma necessidade muito precisa, o pai é muito amoroso, ele não nos vai fazer passar por situações de extremo sofrimento e dor sem que ali não haja uma indicação muito precisa, e essa indicação pode ser por uma necessidade no nosso espírito, que nós precisamos trabalhar às vezes a humildade, a paciência, a resignação, a confiança, a fé no futuro, enfrentando a condição da miséria? Será que é a oportunidade que nós naquela condição possamos servir de exemplo para outros que na mesma condição nos observam e dentro da nossa fé nós conseguimos caminhar mesmo com aquela condição difícil dentro da miséria em que nós estamos nós conseguimos transmitir ao outro palavras de fraternidade de alegria nós conseguimos fazer bem ao nosso semelhante mesmo estando na condição de necessitado quer dizer nós viemos para dar algum exemplo ou viemos nessa condição para auxiliar alguém que também está na miséria e que nós ali do lado somos aquela criatura que somos capazes de amá-lo e dar a ele um sentido maior para a vida ou o contrário estamos na miséria e tem alguém que caminha conosco e nos ama e nos faz ter um sentido maior para a vida para superar aquele sofrimento então eu acredito que exista uma razão muito precisa por parte das leis divinas para que a criatura fique numa situação de sofrimento como essa e é necessário que nós tenhamos sempre a fraternidade como lei e a misericórdia porque Deus é misericordioso conosco porque que nós não seremos misericordiosos com quem está numa situação mais difícil que a nossa então nós precisamos sim ter a misericórdia e é claro que passa muito longe de dó não é dó misericórdia é você ser fraterno e você ter uma atitude que favoreça o crescimento do outro isso que é a verdadeira caridade e não a humilhação fazer com que a pessoa se sinta menor ainda do que ela acredita que é fazer com que ela pense que nós somos melhores do que ela então essa atitude é a atitude da dó dó não tá certo? Obrigada já estamos quase terminando temos mais uma pergunta aqui como ter consciência da nossa missão de vida como entender esta missão na pergunta 132 do livro dos espíritos perguntou o seguinte qual o principal objetivo da encarnação dos espíritos eles responderam fazer com que todos nós possamos atingir a perfeição para alguns é expiação para outros uma missão todos nós estamos em missão aqui na terra nesse presente momento seja a missão da paternidade seja a missão da maternidade seja a missão do orador espírita do trabalhador espírita a missão do jardineiro do varredor de rua todos nós estamos aqui na condição de co-criadores em plano menor porque nessa mesma pergunta 132 do livro dos espíritos coloca que nós temos um compromisso para com Deus trabalharmos para a consolidação da sua obra pois nós mesmos somos obras do criador então com isso todo o nosso trabalho que nós desempenhamos é um trabalho missionário para tanto há algumas missões muito específicas reservadas a grandes espíritos que são missões de uma investigadora mais elevada mas de uma forma de outra é muito simples sabermos qual que é a nossa missão basta sabermos na onde nós somos mais solicitados no dia a dia de nossa existência na onde nós somos mais convidados a co-participar a empenhar a trabalhar é ali que é uma maior apetidão pelo qual você desempenha o seu compromisso de ser um co-criador em plano menor colaborando com Deus na consolidação da sua obra a criação foi isso nós desejamos a todos vocês muita paz muita luz agradecemos a presença carinhosa de todos vocês aos nossos amigos internautas e que Jesus proteja que Jesus nos amparre sempre uma boa noite para todos obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto